E a quem vem aí, diretor, diretora, mano, é o melhor ator. Olha só que demais essa categoria. Os finalistas foram Diego Martins, Jean Luca, João Guilherme, Miguel Ângelo e Xamã. Olha, esse top 5 aqui dos finalistas de melhor ator, vocês mandaram muito bem, jovenáticos, de colocar essa galera aqui como os finalistas da maior premiação jovem do mundo. O Guto continua ali tentando, mas enquanto ele está tentando, por favor, diretora, vamos revelar quem é o melhor ator do Prêmio Jovem Brasileiro 2024. Quem leva o Prêmio Jovem? Diego Martins! Que lindo! Maravilhoso! É isso. Ó, Diego que, ele está no musical agora, Priscila, ele está fazendo júri agora do Marcos Mion, de vez em quando está lá, fez a novela que foi incrível também. Estourou na novela. Fez um show agora recentemente, onde vai ser o Prêmio Jovem Brasileiro, que vai ser na áudio. E WD estava lá também no show, não estava WD? Estava lá no show de Diego Martins também. Foi incrível, é um talentaço. E parabéns, Diego. Você tem um telefone de Diego aí? Não. Já está tentando ligá-lo. É, vê se tem aí. Diego ou vídeo. Então manda para ele, já vamos mandar para ele. 25 de setembro, Diego, a gente te espera no palco do Prêmio Jovem, aqui em São Paulo, hein? Então você já se organiza aí. E você, jovem náticos, printa, manda para ele, diz, você ganhou melhor ator. Ó, que prêmio. Ah, peraí, deixa eu ver. Vamos ver. Ó, eu acho que eu sei quem é a atriz que ganhou.